Amanhã às 16 horas é a missa de São Judas lá na capela da universidade Dia 1º de maio a missa aqui será normal às 7 horas da manhã Na sexta-feira tem a primeira sexta com a benção do Santíssimo Às 7 horas da manhã À noite tem o terço dos homens, às 8h30 Sábado às 15 horas tem reunião de liturgia e pastoral É para todos virem, quem faz leitura, quem faz comentário Para todos, quem é da catequese, todos E tem aqui uma fichinha de cadastro que o padre Júlio deixou Que quem quiser deixa aqui o nome, pode levar para casa E deixar aqui conosco, porque às vezes acontece que some alguma pessoa da missa E a gente não tem como procurar Então quem quiser deixar o endereço Tem uma pessoa lá da missa das 10 que sofreu um acidente Desapareceu e depois Ah, mas é onde ela mora, a gente não sabe o nome Então quem quiser deixar pode levar para casa Escrever aqui, tem o nome, telefone, e-mail, endereço E a missa habitual que faz, que frequenta, tá bom? E mais um pedidinho O padre Júlio pediu se vocês podem trazer roupas de homem Para os haitianos que estão chegando Que eles estão precisando de tudo Mais roupa, sapato O que mais que precisam? Cobertores Cobertores também Para, agora, bom, ainda não está o inverno Mas daqui a pouco chega o inverno E aí, mas é por hora, assim O emergente agora é roupa e sapato Tá bom? Vocês devem ter acompanhado pela televisão, né? E aí na televisão existe uma briga entre o governo do Acre E o governo do estado de São Paulo Nós não teremos saber dessa briga Embora, às vezes, a gente tenha que entender Então, o que é que acontece? Esses nossos irmãos migrantes Migrar é um direito Eles saíram do Haiti para vir para o Brasil para trabalhar Porque o Brasil faz uma propaganda Que tudo está maravilhoso Que tem muitas obras Né? Tá bom? Então, o Brasil faz uma propaganda Aqueles nossos irmãos, por conta do terremoto E da crise do Haiti Que se arrasta por longos séculos Eles querem vir para o Brasil Eles querem vir para o Brasil Não é para o Acre Eles querem vir para o Brasil Só que o Rio Madeira Está cheio Por si mesmo Eles não conseguem sair de lá Então, o que o governo do Acre fez? Contratou ônibus Voos Para que aqueles nossos irmãos Possam entrar pelo Brasil Afora E esparramar-se Vocês devem ter notícia Como eu tenho Que são excelentes trabalhadores Né? Não faltam ao trabalho Querem fazer muitas horas extras Porque querem mandar dinheiro Por sua mulher e filhos Que ficaram lá São trabalhadores, irmãos e irmãs E que chegaram aqui em São Paulo Em número Se ainda não chegaram todos Vão chegar 807 E daqui já estão sendo esparramados Pelo Brasil Acontece que Muitos deles chegaram sem carteira de trabalho Então, na sexta-feira Vocês devem ter visto Que dos duzentos e tantos 86 tiveram carteira Quando eles têm carteira Já tem empresários Sobretudo na área da construção civil Que vão buscá-los E vão Eles vão trabalhar Então, eles não vão ficar aqui em São Paulo E nem vão precisar da nossa ajuda Por muito tempo A gente assim espera Mas nesse momento Não esperávamos que o frio chegaria E nem que chegaria nesse número de pessoas Então, a igreja lá do Bicelio Da Paz Pede a nossa solidariedade O número maior é de homens Tem algumas mulheres Mas são poucas E o número maior é de homens Que vêm trabalhar no Brasil Para sustentar a sua família Lá no Haiti E você Hoje Tinha um conversando lá Na São João No Criolo E a gente tentava entender Alguma coisa Mas o desejo dele é esse Com alegria Mostrando a carteira de trabalho Com alegria Mostrando a carteira de trabalho Eu vou trabalhar Vou ajudar a minha família Então, irmãos e irmãs Muitos de nós Viemos de imigração Muitos de nós Viemos da Itália De Portugal Viemos de diversos países Talvez nossos avós No meu caso São avós Não tenham encontrado A dificuldade Que hoje se encontra Na época Ia facilmente trabalhar Nos sítios Nas fazendas Hoje é mais difícil Mais difícil o contato Mais difícil a legislação Então O que está sendo pedido Nesse momento É roupa de frio E Material de higiene pessoal E de limpeza Que vocês imaginem Lá na paróquia Quase 200 homens Usando sanitários Sacos de lixo Vassoura Então Isso é o que está sendo pedido Para que a gente possa Colaborar Ser solidários Com esses nossos irmãos Vocês vão perguntar assim Onde vão entregar Entreguem aqui E depois A gente dá um jeito De levar lá Para a missão paz Lá na igreja Nossa Senhora do Blicério E eu imagino vocês Como eu Fico tão feliz Quando vejo No jornal nacional Quando vejo A bandeirantes A presença da igreja O Estado ausente Brigando entre eles E a igreja Abrindo o seu salão Paroquial Para socorrer A nossos irmãos Eu imagino que você Como eu Se sente parte Daquela comunidade Sente orgulho Se sente assim Nós fazemos isso Nós somos capazes De fazer isso E isso é A misericórdia divina Que faz Através de nós